E o Hospital Padre Albino de Catanduva conquistou o selo compromisso com a qualidade hospitalar, se tornando o 11º hospital do Brasil a possuir esta certificação de qualidade e também segurança no atendimento aos pacientes. A partir de agora, o Hospital Padre Albino em Catanduva se torna referência em qualidade e segurança quando o assunto é atendimento médico. Com o selo compromisso com a qualidade hospitalar, a unidade conta com a certificação em oferecer o modelo de gestão. É um melhor atendimento, a segurança desse tratamento ser mais bem feito, é a acuracidade de todo o processo, de todas as ações que o profissional está fazendo junto ao paciente. Então, assim, é segurança. O hospital começou o processo de reestruturação para conquistar o selo há 14 anos. O nosso propósito é realmente entregar a qualidade no leito e não simplesmente ter um selo na parede. Então, esse processo, quando a gente parte para esse propósito de entregar a qualidade no leito para o paciente, isso se torna um pouco moroso porque depende de pessoas, estruturas, processos, ferramentas ágeis, investimentos. Então, é um processo lento, não é uma coisa que acontece de um mês para o outro. É um processo seguro, consolidado e isso tudo é o que prima a Fundação Padre Albino. O CQH é um programa de adesão voluntária promovido pela Associação Paulista de Medicina, que busca estimular as melhorias contínuas na qualidade hospitalar. Na região noroeste paulista, além do Hospital Padre Albino, a Santa Casa de São José do Rio Preto e o Hospital Regional de Presidente Prudente também possuem a certificação. Compromisso com a qualidade hospitalar. Por causa do quê? Esse eu acredito que é o melhor tema. Porque qualidade não é uma coisa que para. Eles sabem, esse paciente, que ele está indo num hospital onde os seus processos assistenciais, seus processos administrativos, a qualidade dos seus produtos que ele compra estão sempre, sempre sendo analisados. Então, isso propõe para o paciente ainda mais SUS, que a gente tem aqui. Uma cidade como aqui, Catanduva, tem uma ferramenta de qualidade aqui muito boa. A Fundação Padre Albino tem faculdade de medicina que mantém. Então, isso, o paciente vai confiando mais.